Flamengo 1, Atlético 1. Resultado justo. Flamengo abriu o placar, 45 minutos, numa falha do jogador Zé Roberto, do Atlético, que foi sair jogando no meio da área, acabou perdendo a bola no meio do campo, o Thiago Maia lançou e o Bruno Henrique ganhou do Gilvão para fazer 1x0. Na etapa complementar, o Atlético voltou com um pouco mais de ofensividade e foi numa bela jogada do Chico, infiltrando-se no meio da defesa do Flamengo e rolando a bola para o Zé Roberto, que redimiu-se do erro no momento da falha para o gol do Flamengo e ele acabou marcando gol de empate para a equipe do Atlético aos 13 minutos da etapa complementar. O Atlético levou uma pressão incrível depois disso, obrigando o técnico Marcelo Cabo a fazer algumas alterações que normalmente o torcedor não entenderia a entrada de dois laterais a mais, terminando a partida com quatro, evidentemente sofrendo aquela pressão da equipe do Flamengo. Mas o Atlético tinha em campo um meio de campo formado com o William Maranhão, com o Matheus Vargas, que entrou depois, com o Marlon Freitas e com o Chico. Belo meio campo. O Maranhão foi o destaque do time do Atlético, foi o melhor jogador em campo pelo time do Atlético, porque talvez o melhor em campo tenha sido justamente o Gerson, um excelente jogador de futebol que comanda todo o sistema de meio campo do time do Flamengo. E o Rogério Senna foi colocando atacante, coloca o Michael, já tem Vitinho, já tem Bruno Henrique, já tem Gabigol, tirou o Gabigol, colocou o Lincoln, que acabou perdendo gol, incrível, incrível. Debaixo da trave praticamente, ele acabou acertando o joelho na bola e o Dudu do Atlético teve tempo para salvar. Um jogo em que o Atlético empatou na moral, segurou a pressão do Flamengo, um ótimo resultado, um resultado justo acima de tudo, eu diria, e o Atlético fatura o seu quarto ponto em seis disputados contra a equipe do Flamengo. Super interessante essa participação do Atlético contra o Flamengo. Marcelo Cabo estreando bem, apesar de eu não gostar dessas invenções de colocar quatro jogadores ao mesmo tempo, todos eles de uma posição apenas.